Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Kit Voz da música Cuida de Mim, uma das músicas mais lindas. Então fiquem atentos, as meninas, sopranos principalmente, esse Kit Voz é pra você, soprano. Agora tem um solo, né, que o Matias faz. A gente vai entrar, é da palavra poder. Podemos ir com um pouquinho de poder aqui, então vamos lá. Agora. A gente vai entrar, é da palavra poder. Lembro da mãe ensinar. Pode erguer mil castelos, refazer estradas ou tudo apagar. Seja a sua vida, amor. Agora vamos entrar no o. Que nossos passos na terra Só deixem as marcas Agora sim, entrou com poder. Aquela hora que eu falei, não era pra ter entrado no porto. Então cuida de mim E eu cuido de você Eu sei que eu sou você Pra mais longe chegar Pra mais longe Chegar Opa, acho que ia ter cortado já Mas vocês veem lá a hora que corta e corta É isso, gente Me ensaiem bastante Quero ver vocês cantando na igreja de vocês Tenho certeza vai ficar lindo Um beijo